Então, hoje estou aqui muito alegremente, muito honradamente com o professor Alisson Mascaro. Professor, obrigado por aceitar nosso convite e por vir aqui aos estúdios do Grupo GEM. É uma honra tê-lo não só como autor, como amigo, mas como entrevistado hoje para deixar o registro da sua história, do seu pensamento até o momento. Quem ainda tem tão jovem, tem tanto pela frente, bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Querido Anderson, muito obrigado. A honra é toda minha e uma felicidade muito grande em falar para o Grupo GEM, para a Editora Atlas e para todo o público que nos acompanha. Professor, hoje nós estamos neste momento da história e o motivo de nós conversarmos é captar esse momento, o Alisson deste momento, neste momento da história. Mas antes de nós chegarmos a isso, eu gostaria de compreender o Alisson até aqui. Então, vamos começar pelo professor, que antes de ser professor foi estudante. Você sempre quis fazer faculdade de Direito? É... o meu tempo de estudante que continua até hoje. Eu penso que eternamente sou um estudante. Mas o tempo estrito-senso de estudante não foi diretamente voltado para pensar a faculdade de Direito. É certo que eu sempre me considerei no ambiente próximo do horizonte das ciências humanas. Esta não era nada... nisto estava aqui uma certeza. Não era das ciências exatas, nem das ciências de saúde. Minha escola do ensino médio, hoje ensino médio, ao tempo colegial, ela me pediu para que eu prestasse também vestibulares de medicina, junto com os meus vestibulares de ciências humanas, que eram os de faculdade de Direito. Prestei vestibulares de medicina, passei também e a faculdade me ligava. Você não virá fazer matrícula? Eu falei, não, prestei só porque me pediram para prestar. Meu campo sempre foi as ciências humanas. E, de alguma maneira, no tempo do ensino médio, eu fui me decidindo que dentro das ciências humanas seria o Direito, o caminho que escolheria. E, dentre outras razões, porque um impulso de luta e de vida prática, de decisão, perpassa o mundo jurídico de uma maneira acentuada. Eu não diria que outras áreas das ciências humanas não tenham esta força, este impulso para a prática. Cada qual constrói a prática ao seu modo. Algumas ciências humanas, no entanto, elas fazem uma espécie de trabalho diferido. Elas buscam alcançar o alto do conhecimento para, então, em algum momento posterior, aplicar isto na própria realidade. O Direito tem uma espécie de ciência mista, porque ele tanto tem que ter um conhecimento sólido, mas ele é, de alguma maneira, um conhecimento voltado para a aplicação, para a decisão, para a prática. Por conta disso, em razão desta estruturação, o Direito sempre atendeu, no meu caso, este clamor por uma espécie de intervenção na realidade que fosse uma intervenção também política. Posso dizer, meu querido Anderson, que boa parte da razão pela qual eu fui ao Direito se deve a esta vontade, a esta tentativa de transformar o mundo e a sociedade. Claro, quanto mais se adentra ao conhecimento e à prática do Direito, da política, da filosofia, mais se percebe que esta vontade imensa na prática vai se revelar num potencial baixíssimo. Portanto, a vida passa e nós vamos aprendendo que nós somos, eventualmente, produtores de algumas ideias, autores de alguns livros, professores de alguns alunos, lutadores no mundo jurídico de algumas causas, lutadores políticos de alguns movimentos, mas o que restar disso, em termos de ideia, de livro, de aluno, de pensamento, de mobilização política, social, é o pouco que a vida pode fazer e pode legar para a história. Resumindo tudo isto, a minha chegada ao mundo jurídico muito jovem, a minha entrada na faculdade de Direito se deve a esta vontade de querer mexer nas estruturas do mundo. Também, junto com isto, eu penso que tem um peso muito preponderante na minha formação, também foi o gosto pronunciado pelo entendimento da filosofia, das ciências sociais, da ciência política, de todo o aspecto que envolve aqui este campo das humanidades no nível de um conhecimento não necessariamente aplicado, mas de um conhecimento de suas bases e sua fundamentação. Um pouco da minha entrada na faculdade de Direito se deve também ao fato de que sabia que estava adentrando a um espaço, talvez não onde a prática assim se revelasse, mas a mística pudesse ainda acentuar a ideia de que era, estou falando aqui da faculdade de Direito da USP, o Largo de São Francisco, uma casa de poetas, uma casa de intelectuais, uma casa de tantos embaixadores, tantos homens e mulheres das letras, da literatura, um berço da cultura brasileira, enfim, da arte brasileira inclusive. Nas portas de entrada do Largo de São Francisco não estão três juristas, estão três poetas que estudaram por lá. de alguma maneira, muito talvez deste impulso para a faculdade de Direito se deveu também a esta ambientação de uma casa do pensamento e da arte, da estética, deste impulso que pela história do Brasil desde o Império até os tempos de República sempre foi um impulso muito peculiar. Claro, também posso dizer aqui, meu querido Henderson, que adentrando as portas da faculdade, muito dificilmente encontrei um poeta vivo e eventualmente um bom poeta vivo. É bom lembrar que a minha casa produziu desde sempre alguns poetas e eles cometeram poemas, como já se dizia, como se dizia no passado, mas o mote fica presente. As paredes da faculdade, as placas da faculdade, a inspiração e os exemplos do passado ainda norteiam e, na minha formação, também nortearam um pouco dessa construção intelectual e teórica. Portanto, eu diria que muito desta vontade de ir à faculdade de Direito se deve, de um lado, ao impulso de querer transformar o mundo e, de alguma maneira, de entender que o Direito seria um desses caminhos e, do outro lado, o gosto também pronunciado e muito grande por tudo aquilo que é o campo das humanidades, o campo das artes, o campo da vida no que diz respeito à sua beleza, à sua construção intelectiva no sentido mais amplo. Você não ficou frustrado? Pergunto melhor. Muitos alunos, quando entram na faculdade de Direito, entram com esse ideal de mudança de mundo e com justiça. Aos poucos, e de uma forma quase cruel, ele descobre que o Direito tem de muito, mas de pouco, de justiça. Como foi, ao descobrir a dogmática jurídica, ao descobrir a praxe jurídica, ao descobrir um descompasso entre o ideal que te moveu, a faculdade de Direito, e o real? Eu me sentia, desde muito jovem, bastante amadurecido, talvez, pela minha própria formação pessoal em termos de buscar compreender e buscar me posicionar no mundo com alguma crueza do que o mundo é, entendendo que ele não é uma espécie de encanto nem de alguma ilusão. Eu poderia tranquilamente dizer, meu querido Henderson, que fiquei, ao cabo da faculdade de Direito e da vida jurídica, decepcionado com o Direito, mas eu não falo nesses termos. Não digo isso porque, por alguma alegria pessoal, eu já entrei na faculdade de Direito, e agora a ironia, com tristeza em face do mundo que era este que aí estava. Eu pude perceber, inclusive, na minha formação pessoal de vida, o quanto o mundo era efetivamente injusto e não por falta de Direito, por falta de Direito e pelo Direito. Muitas vezes por falta de Direito, muitas vezes porque a realidade não conseguiu aqui se pronunciar para tornar legislativa e tornar judicializada alguma situação do mundo. Mas, no mais das vezes, a vida é uma injustiça com o Direito presente e com as instituições presentes. Eu remonto a este período de formação pessoal minha, para dizer que entrei na faculdade já entendendo que o mundo era uma plena injustiça e o mundo era uma plena desigualdade, de tal modo que o Direito não me decepcionou mais do que apenas aquilo que é a confirmação do que eu já pensava. Nasci numa cidade pequena do interior, também não tão pequena a ponto de não ter um convívio com tanta gente diferente, uma cidade de porte pequeno-médio, minha querida Catanduva, minha cidade natal. Esta diferença de nascer numa cidade muito peculiar e muito especial nesse sentido, uma cidade muito rica do interior de São Paulo, uma cidade muito industrializada inclusive, a capital dos ventiladores, minha cidade chegou a ter quase 100 fábricas de ventilador. Porque é uma região muito quente também, para quem não conhece o interior de São Paulo, a região de Catanduva... Sim, mas não só para a cidade, produzia para o Brasil e para a exportação. Só a cidade não daria conta de tanto ventilador. Mas o fato é que nasci numa cidade relativamente bem industrializada, com uma boa implantação de serviços, uma cidade urbanisticamente muito bem consolidada. É uma cidade que tem os potenciais de uma grande cidade. Ao mesmo tempo, uma cidade na qual, para observar a mansão e a casa do pobre, não precisa atravessar um bairro. Eles estão do lado um do outro e, às vezes, eventualmente, a casa de um e a casa do outro ficam do lado. Fato este que nas grandes cidades, as imensas cidades, já não é mais possível ver, porque, em geral, os condomínios fechados, os bairros, inclusive, pobres e ricos são muito grandes. Existe a guetização. Há o gueto tanto de uma classe quanto de outra. Eu pude crescer numa cidade onde eu vi tudo ao mesmo tempo. Onde eu pude, então, perceber pessoas que tiveram todos os potenciais de vida e outras que tinham, eventualmente, potência de poder avançar na vida, mas que teve, pela estrutura da própria sociedade, a vida com as portas fechadas. Por causa disso, eu posso dizer que basta observar a realidade que ela já serve de laboratório para entendermos que o mundo não é aquilo que um sonho muito ilusório possa imaginar. Chegando em São Paulo, isto aqui, eu posso dizer tranquilamente, era uma catanduva ampliada à enésima potência, as mesmas coisas. O mesmo perfil, inclusive, de estruturação da sociabilidade. Mesmo estado, mesma estrutura de relação social. Por causa disso, a Faculdade de Direito nunca me deu a ilusão de que o direito fosse a salvação e fosse o potencial de emancipação humana. muito criança, eu não tinha dez anos, eu me lembro, na televisão, de passar a programação falando da Assembleia Nacional Constituinte, que ocorria no meu tempo de criança. Eu me lembro da empolgação daquele período, final da década de 80, da década de 1980. Eu me lembro da empolgação de vivermos uma sociedade pós-ditadura, uma sociedade que, enfim, teria uma constituição cidadã, assim Ulisses Guimarães declarou quando levantou a constituição e a promulgou em outubro de 88. Eu entrei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1994. Aquilo que eu escutava muito criança na televisão, o país era outro, a democracia, enfim, chegou, há direitos individuais, direitos sociais, há uma estrutura de bem-estar social na constituição. Ainda muito criança eu vi, logo em seguida, o neoliberalismo surgindo no país. Quando eu entrei na Faculdade de Direito, já se havia passado tanto Sarney quanto Collor, estávamos ao final do mandato de Itamar Franco. Eu só vivi, no meu tempo de faculdade, anos neoliberais. Eu nunca vi, nos meus cinco anos de graduação, ninguém dizer que lutas progressistas dariam certo ou então que a história dos perdedores um dia seria, um dia faria os perdedores se tornarem vencedores. Aquilo que se chamava de esquerda acusava-se no bloco da evolução histórica de ser o exemplo da União Soviética, que havia desmoronado desde o muro de Berlin em 1989 até a queda própria da União Soviética em 1991. Eu entrei num tempo na Faculdade de Direito no qual só escutava que o mundo era este e a pessoa que cuidasse da sua vida, isto é, o protótipo do individualismo neoliberal, porque não há nada no mundo a não ser esse cuidado consigo e cuidado, inclusive, apenas financeiro. As pessoas que ganhassem dinheiro, porque é o dinheiro que paga as contas, é o dinheiro que compra a casa, é o dinheiro que compra a comida, é o dinheiro que paga o remédio ao morrer. Muito bem, eu posso dizer então que na minha forja ao tempo da universidade, eu olhava dos lados e era muito raro encontrar quem tivesse uma sensibilidade crítica e progressista como a minha. Eu encontrava eventualmente um ou outro de velha guarda, porque ao tempo, que não foi meu, ao tempo anterior, que era o tempo da ditadura, muita gente lutou, muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente se manteve numa construção intelectual e política, prática, crítica. Eu tomei isso de alguns dos velhos. Da minha geração, muito dificilmente eu encontrei isto, embora eu ressalve claramente alguns casos e algumas pessoas que são sempre as notáveis exceções. Meus amigos até hoje, alguns dos meus companheiros inclusive de faculdade, hoje inclusive meus companheiros professores da Faculdade de Direito da USP, mas são poucos. a maioria tomou outro caminho. Nesse sentido, eu me forjei, não é que eu tive uma formação e depois encontrei outro tempo. Eu me forjei sabendo que era muito minoritário em termos de pensamento, em termos de horizonte daquilo que dizia ou daquilo que propunha. Nunca esperei do mundo muitos aplausos. A minha forja pessoal de filosofia, de pensamento político, de pensamento jurídico, foi feita a contrapelo da história. Eu me forjei num tempo muito arraigadamente neoliberal. Esse tempo depois teve um câmbio. Logo em seguida, houve alguns tempos desenvolvimentistas no Brasil, são os tempos que se chamam de esquerda da América Latina. E hoje voltamos ao mesmo que estávamos antes, ou até, quiçá, um pouco pior, para lhe dizer com esse breve primeiro balanço, querido Henderson, que nunca me decepcionei porque nunca esperei muito. Sempre, desde o início, tentei ser muito maduro, tentei ter a cara fechada e nunca escondi minhas rugas ao pensar o mundo em honra de todos aqueles e de todas aquelas que foram destroçados pela história. Não só pela história nossa do Brasil, essa história é muito também pronunciada, mas pela história do mundo. Bilhões de pessoas do mundo morreram em todos os tempos, injustiçadas pela escravidão, pela servidão, pela pobreza extrema, por não terem um nome para guardar para a história, porque nasceram pobres, trabalharam até morrer. E a única coisa que se guarda é, eventualmente, a lápide de um túmulo e esse túmulo, passados 100, 200 anos, nem o cemitério guardou. Então, é em nome dessa gente que eu penso que a forja do nosso horizonte de mundo não pode ser essa fantasia de somente considerar alegria, somente considerar a felicidade ou esperança de que existe a ordem, de que existe a justiça, existe a lei, existem as instituições. Tudo isso existe em termos de aparatos e aparelhos postos na sociedade, mas nada disso é o horizonte da plenitude. No nosso tempo, eu poderia só chorar o passado, no nosso tempo presente, são bilhões os seres humanos que nada têm, nada podem. E eu não posso ser um intelectual ou um professor da faculdade de Direito mais antiga do país sem me lembrar, cada vez que pego o microfone para ensinar os meus alunos, que, enquanto eu falo para um grupo que teve algumas condições, como eu tive e tenho, a maioria da sociedade não pode entrar naquela faculdade, não porque haja catraca, lá não há. Não pode entrar porque as formas de acesso são as formas que, infelizmente, ainda exigem, na maior parte das vezes, a estrutura social, cultural e, em especial, econômica de uma sociedade de classe e que faz um corte para a maioria. Nesse sentido, eu lhe digo que a minha grande alegria foi começar com esta tristeza de saber que o mundo é este e de poder, então, já sabendo que o mundo é composto de escombros, é composto de horrores, eventualmente, encontrar espaços, ambientes, pessoas, lutas, movimentos, grupos, momentos da sociedade que sejam distintos disso. Para mim, eu posso lhe dizer que sou muito feliz e muito contente porque sabendo que o mundo é quando eu encontro alguém, uma pessoa que seja, que tem um sentimento e tem um propósito de luta para transformar este mundo, para mudá-lo, para cambiá-lo, para melhor, para mim é uma felicidade enorme. Eu me sinto esperançoso na humanidade quando encontro ainda um, dois, três. E, por muita felicidade, a vida me fez encontrar, não só nos espaços acadêmicos, mas pelo Brasil e pelo mundo, muito mais que um, dois, três. Me fez encontrar muita gente, então, lendo por este ângulo, eu posso dizer que sou muito feliz e muito esperançoso, não por nenhuma decepção, muito por contrário, por muita surpresa que a vida e a sociedade reservam porque esta estrutura social, e agora eu já antecipo uma coisa de minhas ideias que vem depois, mas eu sempre insisto com o fato de que as formas da nossa reprodução social são falhas. O mundo não fecha a conta. Tudo está muito bem, a dominação está posta e amanhã há uma ruptura de algo que ninguém esperava e de tudo aquilo que se esperava não sai nada. Muito bem. Onde há falha há luta e onde há luta há esperança. Então, posso lhe dizer que neste trajeto de forja da minha leitura política, teórica, filosófica, jurídica de mundo, eu já não esperei muito e, por causa disso, eu sou muito feliz com tanta coisa boa que eu encontro no caminho. Ainda nesse período, quais foram as luzes que você comentou que te deram esperança em dois aspectos? Quais foram professores formais que você realmente conviveu na faculdade ou encontrou pela vida e quais livros te marcaram neste período de O Jovem Estudante? Antes da faculdade, eu era um leitor voraz e me lembro de absorver a literatura desde muito criança e pelo menos desde 10, 11 anos com aquilo que se chamava ao tempo de literatura de adulto. Eu creio que só li literatura juvenil mais ou menos até essa fase, daí para frente. Foi Gorky, foi Dostoiévski, foram os brasileiros, enfim, e tantos outros. E um dos pontos pelos quais eu achava que já era muito maduro quando entrei na faculdade é que eu já tinha pelo menos quase 10 anos nas costas. Aos 17 anos, não dava uma década, mas dava um pouco menos e quase isso, de leitura adulta e de tristeza e de realidade da literatura que revelavam algo do que a vida é. Quando cheguei à faculdade, já tinha uma espécie de arcabouço de mundo, já desde muito me alinhava com aquilo que na Revolução Francesa era o lado da Assembleia da esquerda, os lutadores do povo ficavam à esquerda, dos ricos, aristocratas e burgueses, os lutadores deles ficavam à direita, eu sempre fui alguém de coração à esquerda. Nunca tive dúvida quanto a isso, meu coração a vida inteira teve esse lado, nunca teve o outro. Por causa disso, na faculdade, eu também fui me forjando para este horizonte, que era o horizonte de entender o que era a sociedade porque ela se punha desse modo. Poucos professores críticos, alguns notáveis e, portanto, valiosos na sua exceção, mas eram poucos. Ainda mais das vezes, professores de formação técnica, dogmática do direito e de muitos deles, eu absorvi com muito interesse aquilo que era fundamental à minha formação. Tive muito apreço e tive muito gosto por vários dos meus professores e dos seus ensinamentos em sala de aula, de variadas matérias, inclusive, na faculdade. Gostava tanto de tantas matérias do direito que era incapaz de escolher para qual caminho ia, porque, para mim, escolher o direito civil era a tristeza de perder o penal e escolher um desses dois era a tristeza de escolher o direito de trabalho, o constitucional, o administrativo. Descobriu o existencialismo na prática, que é escolha a angustia. Sim. No quinto ano de faculdade, havia uma única opção na faculdade. A faculdade, ao quinto ano, direcionava a cada um dos alunos para uma das áreas. Civil, penal, empresarial, trabalhista, tributária. E havia uma única opção de que alguém pudesse fazer o que se chamava de área livre, um pouco de tudo. E eu fui para a área livre, obviamente, porque gostava de um pouco de tudo. Até hoje tem dificuldade de, quando as pessoas me perguntam qual é a sua área no direito, eu sou professor da cadeira de teoria geral do direito. Aí tem que explicar, a minha cadeira pensa o direito como um todo. Enfim, não há uma área para ela, é o arcabouço geral de tudo. Então, se médico fosse, eu seria clínico geral. Não gostaria jamais de saber muito de alguma coisa e, eventualmente, um paciente chega às minhas mãos e a doença dele é outra. Eu, para mim, penso que é importante ter este horizonte amplo de saber do que é o direito. Inclusive, a filosofia do direito é um pouco disto, na medida em que ela tem que dar conta de problemas jurídicos que não são de uma área ou de outra área. São do próprio direito enquanto fenômeno social. Mas, na faculdade, obviamente, eu tive um apreço muito grande. pelas professoras e pelos professores daquelas que são as áreas mais próximas do pensamento mais abstrato, da filosofia, da teoria geral do direito, da sociologia. Então, foi uma série de pensadores e de professores que me forjou muito neste caminho intelectual. Eu tive professores magníficos, fui assistente desde muito jovem na faculdade de alguns deles. Então, do professor Aris Solon, fui seu assistente desde o segundo ano de faculdade. O professor Aris Solon me orientou em meu doutorado, inclusive, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, um genial filósofo. Foi assistente de filosofia do direito e lógica da professora Jeanette Mamã, uma especial pensadora e filósofa de raiz heideggeriana existencialista, de um caminho existencial. e a professora Jeanette Mamã representava uma lufada de pensamento crítico naquele ambiente daquela década, final da década de 90, um ambiente fechado em termos de leitura neoliberal de mundo. Foi assistente ainda na faculdade do professor Fernando Mourão. O professor Fernando Mourão era da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, titular, do Departamento de Sociologia e, como tinha também dupla formação em Sociologia e Direito, era professor de Sociologia na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Também, desde o segundo ano de faculdade, fui seu monitor, seu assistente, dei aula, junto com ele também, em muitas ocasiões, na própria Faculdade de Filosofia da USP, por muito tempo. São alguns, para dar de exemplo apenas, que acompanhei estes com mais condição próxima, porque fui seus assistentes, acompanhei, portanto, por muito tempo, este trabalho de aulas e de pesquisa. E, junto com eles, tantos outros professores da faculdade, que forjaram muito do meu pensamento. Então, foram tempos de muito valor. Pós-Faculdade, esse trajeto continuou, porque minha trajetória intelectual, depois, no próprio doutorado, nas pesquisas, foi se aprofundando em termos, em temas do marxismo. Professor Márcio Bilharinho Naves, da Unicamp, uma referência magnífica em termos de pensamento sobre Pachucanes, sobre o próprio marxismo e tantos outros que vêm, que vieram depois desse momento e que continuam vindo e que constituem a base desse meu pensamento. Eu me sinto, disse isso ao começo dessa fala, Eu me sinto extremamente aberto sempre a aprender, absorver e tenho uma sensibilidade de querer, reiteradamente, pensar contra mim mesmo, estar aberto a refletir sobre aquilo que não é o meu pensamento básico ou a minha estrada da reflexão filosófica, política ou jurídica. Com a humildade, inclusive, de poder absorver o que não vem pela minha estrada e de poder, eventualmente, corrigir os rumos dos meus passos. Então, um pouco desse esforço de ler o mundo com uma envergadura, algo maior, é um esforço também por tentar absorver aquilo que não seria a estrada compartimentalizada do próprio saber. Nesse sentido, eu creio que a forja intelectual ainda hoje na humanidade continua como foi no passado, como foi entre os gregos, como foi entre os romanos, como foi no período do renascimento e mesmo na modernidade. O intelectual é aquele que pensa o mundo e todas as suas coisas. É muito difícil que nós venhamos a restringir o conhecimento e, por conta apenas da sapiência de um aspecto, nós possamos dar um entendimento geral da própria sociabilidade dos seus caminhos. Ainda penso, tal qual um homem do renascimento o era, tal qual alguém do mundo antigo clássico também o tenha sido, ainda penso que nós precisamos tanto de política quanto de filosofia, quanto das reflexões sobre a ética, os valores, sobre o posicionamento pessoal, sobre a estética, sobre a arte, sobre a vida vivida das pessoas que estão conosco, nossa e dos outros, aquilo que seria uma espécie de psicologia da nossa formação e a psicanálise nos tempos de hoje, tudo que envolve todos esses setores, bem como as ciências exatas, bem como a natureza. Eu penso que a sabedoria é poder ter um olhar para todo o complexo da vida, da existência, da sociabilidade do mundo e poder ter algum fio condutor para essa caminhada. Os seres humanos têm esse fio condutor. Ainda quando eles se formam como especialistas numa coisa apenas, essas pessoas têm todas elas uma vida a viver. Então as pessoas podem ser muito conhecedoras do assunto tal, mas elas votam, elas têm colegas, elas vão a festa de final de ano, elas ficam doentes, vão ao hospital, elas cumprimentam o porteiro do seu prédio ou não cumprimentam o porteiro do seu prédio, ou elas são o porteiro do prédio e os outros não lhe cumprimentam. De tal sorte que as estratégias de vida, todos os seres humanos têm que ter, têm que as ter para uma totalidade. O jeito pelo qual nós cumprimentamos as pessoas é também algo da estratégia pela qual nós sobrevivemos. Então as pessoas têm uma costura geral da sua vida, elas fazem uma totalização de saberes, práticas, conhecimentos, ausências de conhecimento, afirmações que presumam ter, ocultações, omissões, interpretações as melhores e piores, tudo isto forma o bloco da própria existência. Quando a pessoa tem dimensão disso e resolve investir para ter um aspecto geral dessa formação, ela se melhora, é melhor isto, é mais propício isto do que fingir que sabe algo apenas e o resto é dado na conta de uma espécie de naturalização, a vida é assim mesmo. Penso que não e, portanto, ainda nesse plano da minha formação posso dizer que já na faculdade, também nos anos que advieram desse momento, meu propósito foi, de fato, forjar-me para um conhecimento mais amplo naquilo que me fosse necessário. É óbvio que eu tenho a dimensão de que, pensando a partir daqui, é muito difícil que eu consiga absorver o suficiente do que está deste lado. Mas daqui eu preciso de vários saberes neste campo, de várias estruturas, inclusive de leitura de mundo, de posicionamento, de aprofundamento conceitual e teórico, então posso dizer que, neste sentido, ao escolher um lado também isto exige que se faça uma grande mirada para compreender o que representa isto. E, impressionantemente, esta mirada com toda convicção, com todo estudo e toda ciência para o entendimento deste horizonte envolve, ao menos, uma mirada geral para saber que olho para lá, mas sei o que tenho às minhas costas, ao meu lado, aos meus pés e sobre mim. Sem isto, nós não sabemos viver o mínimo para a nossa sabedoria pessoal e o mínimo também para poder fazer alguma boa intervenção na realidade. Sempre aprendemos um apoio depois dos nossos primeiros, mas devemos despertar o certo Syri, mas devemos despertar de exercício au sebelum nível? These erlebours sont precisas de não ser assim, então estamos indo a partir deste lugar... Eu lembro quando 밀iste logo para acederante... spendamento até serem em convenções que,